E aí galera, tudo certinho? Aqui quem fala é Tibi e olha quem tá de volta no vídeo de hoje. O VA001, aquele joystick que eu fiz o review e o unboxing, se você ainda não viu, tem um link on card aqui ou aqui em algum lugar aí da tela. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra que vocês se inscrevam no canal, liguem o sininho e se vocês gostarem do conteúdo, ao final é só avaliar com o Google Play. Tá muito perto aqui, não dá pra ver direito. O que é que me pediram nesse vídeo? Não sei. Falaram, Tibi, você pode testar pra mim no Windows Phone e no iPhone e os jogos? Porque no outro vídeo eu tinha testado no Android. Falei, tranquilo, vou procurar aqui e conseguir. E hoje eu só vou mostrar os resultados. E no máximo um método de teste pro vídeo não ficar muito longo, tá? Pra quem tem um Windows Phone, o resultado é desanimador. Não sei se vocês sabem, mas o Windows Phone vai ser descontinuado, a própria Microsoft já informou que não vai mais lançar atualizações daqui a algum tempo. Esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2017, tá? Então daqui a um tempo ele não vai receber mais atualizações. E ele também não funciona. Eu testei, eu fiz os pareamentos todos que eu pude e não funciona. Eu vou mostrar apenas um pro vídeo não ficar longo. Deixa eu ativar o Bluetooth aqui. Aquele padrão, ó, pressiona o número 4, o rosa, e o ROM até piscar rápido. Piscou rápido, solta. Ele vai reconhecer aqui no aparelho pra ele emparelhar. Ele deu conectado aqui, mas ele continua piscando, tá vendo? Então ele não conectou de fato. Ele vai parar de conectar daqui a pouco. E aí ele vai ficar nesse ciclo. Tem várias outras formas de parear. Eu tentei todas as outras formas, não foi. Então, infelizmente, o Windows Phone está fora da lista do VA001. Mas as coisas já são mais animadoras aí pra quem tem um iPhone. Esse aqui é o 4S, tá? E eu consegui fazer a conexão, testei um jogo, vou mostrar aqui pra vocês. Só a forma de emparelhar, de parear, que é diferente. No Android, você pareia pressionando o botão 4 e o ROM. Nesse aqui, no iPhone, você tem que pressionar o botão 2 e o ROM. Vou pressionar aqui, ele vai localizar. Eu espero ele localizar o dispositivo aqui. Localizou, tá vendo? Gamepad aqui. Deixa agora ele só sincronizar. Pronto, conectou. Quando conecta, tem uns LEDs indicadores aqui. O número 4. E se eu apertar de novo, ele vai mudar pro número 3. Só que tem que manter no número 4 pra você conseguir usar no iPhone. Pronto, pessoal. Agora tá aqui aberto o Jetpack Joyride. Tá? Eu vou retomar aqui. Já morri. Vou mostrar como é. Aqui, o único botão de ação é esse azul aqui. O botão número 3. Vou botar pra jogar de novo. Ele anda sozinho, esse jogo. Você só aperta aqui pra poder soltar o Jetpack. Pronto, você aperta, ele solta. Se você soltar, ele vai. O travamento é normal, é porque o iPhone 4S, né? Não é mais tão novinho. Você pode apertar também o botão 1 e o botão 4. O 4 entra no menu e o 1. Ah não, o 2 ele volta. Então é 4 e 2. No caso, o rosa e o verde. O rosa e o vermelho, perdão. Eu não entendi o que ele falou. Então aqui, funciona normal, tá vendo? Os botões aqui estão funcionando. Aqui eu apertei. Entro no menu. Saio do menu. Consigo jogar numa boa. Não sei como é o catálogo de jogos da Apple Store, do iPhone, que tem o suporte pro Justic. Porque também não é qualquer jogo que vai funcionar, assim como no Android também. Ih, no Android também não é. Eu posso até mostrar outros jogos. Eu testei esse jogo também no Android. Funcionou numa boa. E os emuladores. Se eu conseguir emuladores aqui pra o iPhone, eu trago mostrando ele configurado. Provavelmente isso pra Nintendo. Mas o importante é que funciona. Não funciona como eu falei no Windows Phone, infelizmente. Mas você pode jogar numa boa aqui no seu iPhone. Se ele pega no 4S, ele vai pegar em qualquer outra versão mais avançada. Sem problema nenhum. Beleza? Então fica isso aqui por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mais uma vez, por favor, se inscrevam no canal. Dá aquele like. Esse jogo é viciante aqui. Eu tô conversando, mas eu tô tentando prestar atenção dele. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários aí se vocês querem mais alguma coisa. Se vocês têm mais alguma dúvida. Belezinha? E aí vejo vocês na próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.